Glórias a Deus Quero me apresentar nesta manhã Daqui não me conhece, me chamo Jackson Minha esposa se chama Josi E temos um filho chamado Arthur Estão em casa neste momento E nós fizemos parte da equipe ministerial De governo aqui da casa apostólica Mevan E as áreas que eu atendo são áreas proféticas Então, na verdade, a gente De alguma maneira está ligado, conectado Ao pastor Cris e à pastora Sil Estamos ligados também à Roberta E logo em seguida ao Lucas Lucas e Roberta estarão casando Já nos próximos meses Pastor Que é da dança Eles são da dança O pastor Jefferson e a pastora Vanessa Que são da área de interseção E também a área de comunicação Porque nós não temos uma área de marketing No Mevan Mas nós temos uma área de comunicação Onde nós apresentamos a realidade Do ministério tal qual ela é Amém? E nós, nessa manhã Temos o encargo de compartilhar Eu tenho alguns alunos aqui Que são da Casa do Oleiro Que conhecem um pouquinho do conteúdo Do que nós vamos trabalhar Mas nós vamos trabalhar Sobre a adoração que liberta Amém? Nós vamos falar da adoração No campo da libertação E nós vamos mergulhar Em alguns lugares Que nós precisamos conhecer Para poder desenvolver muito bem O nosso chamado E a nossa identidade profética No reino Como adoradores Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo Em Êxodo 25 Diz assim Então Falou o Senhor a Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel Que me tragam uma oferta alçada De todo homem Cujo coração se mover voluntariamente Dele tomareis a minha oferta alçada E essa oferta alçada Tomarei deles ouro e prata e cobre E pano azul e púrpura E carmezim E linho fino E pelos de cabras E peles de carneiros E tintas de vermelho E peles de texugos E madeira de cetim Azeite para a luz Especiarias para o óleo da unção Especiarias para o incenso E pedras sardônicas E pedras de engaste Para o éfode E para o peitoral E me farão um santuário E habitarei no meio deles Conforme tudo o que eu mostrar Para modelo do tabernáculo E para o modelo Dos seus móveis Assim como mesmo os farei Gostaria que vocês voltassem comigo Um pouquinho Para Êxodo 15 Então cantou Moisés E os filhos de Israel Este cântico ao Senhor E falaram dizendo Cantarei ao Senhor Porque sumamente Se exaltou E lançou no mar O cavalo E o seu cavaleiro O Senhor é a minha força E o meu cântico Ele me foi por salvação Este é o meu Deus Portanto lhe farei Uma habitação Ele é o Deus De meu Pai Por isso o exaltarei O Senhor é varão de guerra Senhor é o seu nome Lançou do mar Os carros de faraó E o seu exército E os seus escolhidos príncipes Afogaram-se no mar vermelho Os abismos Os cobriram Desceram as profundezas Como pedra A tua destra Ó Senhor Se tem glorificado Em potência E a tua destra Ó Senhor Tem despedaçado O inimigo E com a grandeza Da sua excelência Derrubaste Os que se levantaram Contra ti E enviastes O teu furor Que os consumiu Como restolho E como sopro Dos teus narizes Amontoaram-se As águas E as correntes E pararam Como montão E os abismos Coalharam-se No coração do mar O inimigo dizia Perseguirei E alcançarei E repartirei Os despojos E fartar-se A minha alma Deles E arrancarei A minha espada E a minha mão Os destruirá Sopraste o teu vento O mar Os cobriu Afundaram-se Como chumbo E em veementes águas Ó Senhor Quem é como tu Entre os deuses Quem é como tu Glorificado em santidade Terrível em louvores Operando maravilhas Repita comigo Terrível Em louvores Operando Maravilhas Estendestes a tua mão direita E a terra os tragou Tu com a tua beneficência Guiaste este povo Que salvaste com a tua força E levaste a habitação Da tua santidade Os povos o ouvirão Eles estremecerão Apoderar-se A uma dor Dos habitantes Da filistia Então os príncipes Gedom Se passmarão Quando os poderosos Dos moabitas Apoderar-se Ao seu tremor Serão derrotados E os teus Habitantes de Canaã Espanto e pavor Cairá sobre eles Pela grandeza Do seu braço Emudecerão Como pedra Até que o teu povo Haja passado Ó Senhor Que passe O povo Que adquirisse Tu os instruirás E plantarás No monte Da tua herança No lugar Que tu Ó Senhor Aparelhaste Com a tua habitação No seu santuário Ó Deus Que as tuas mãos Estabeleceram O Senhor Reinará Eterna E perpetuamente Repita comigo O Senhor Reinará Eterna E perpetuamente Porque os seus Cavalos de faraó Com seus carros E com seus cavaleiros Entraram no mar E o Senhor Os fez tornar As águas Do mar sobre eles Mas os filhos De Israel Passaram em seco Pelo meio Do mar Amém? Queridos Essa Canção Esse louvor De Moisés Na verdade É uma expressão De adoração A Deus Em gratidão Pela libertação Da terra prometida Mas mais do que isso Ele fala De três fundamentos Ele fala De que os inimigos De Deus Foram lançados No abismo Ele fala Ele fala De que Os louvores Do Senhor Podem operar Grandes maravilhas Em terceiro Ele fala Que O Senhor Ele Ele tem Uma adoração Que é perpétua E eterna Então São três fundamentos Que Moisés Ele nos ensina Aqui Fala que Os inimigos De Deus São lançados Em lugares Profundos Em lugares De abismo A cultura Judaica Antiga Acredita Que Satanás Juntamente Com seus anjos Foram lançados Num lugar Abissal No mar E portanto Depois que Deus Construiu Toda a terra E que ele Edificou Então O jardim do Éden O lugar De comunhão E intimidade Com o homem Satanás Teve acesso A própria terra Através Da serpente Que é um anfíbio E portanto Anda na água E anda na terra E ela conseguiu Então Ter contato Com Eva Eva Então Escolhe pecar Oferece O fruto A Adão Adão Consegue pecar E Satanás Se movimenta Através Das águas Sendo que 80% Do corpo Humano Ele é Constituído Por líquido Por água E praticamente 80% 90% Do nosso Cérebro É água Por isso Que nós Entendemos Que o nosso Maior Campo De batalha É a nível De mente É onde nós Travamos guerras Profundas Espiritualmente Falando Então aqui Moisés Ele não está Falando somente De que o mar Vermelho Se abriu Para que o povo Passasse em seco E o mar Vermelho Se fechou Sobre o povo De faraó E matou A todos eles Aqueles que Perseguiam o povo De Deus Moisés Está falando Aqui De que Esses demônios Eles foram Amarrados E presos Para que as águas Pudessem ser Abertas E eles pudessem Passar em seco Isso acontece Novamente Quando eles saem Do deserto Sob a liderança De Josué Mas agora Com o rio Jordão Para a entrada Em Canaã A terra prometida Quantos estão comigo? Sendo que A primeira praga Vinda sobre o Egito E que é Uma praga Que fala sobre Um príncipe Chamado Nabe Que é o próprio Reunilo Que era venerado Como um deus Ela acontece Transformando Aquela água Em sangue Simbolizando Que o sangue De Jesus Ele faria Com que Esses espíritos Eles fossem Derrotados E destruídos Aquilo que o Egito Mais venerava Aquilo que o Egito Mais amava Aquilo foi contaminado Pelas águas de sangue Simbolizando já Profeticamente Que o sangue De Cristo Nos daria Autoridade Sobre os demônios Quando Pedro Ele caminha Sobre as águas Ele caminha Sobre a palavra De Deus E caminhando Sobre a palavra De Deus Ele pisa Sobre esses espíritos Das águas E ele caminha Sobre esses demônios E aí de repente Porque Jesus Já está caminhando ali Ele Ele fica um pouco Inseguro em relação As ondas No vento E ele afunda E o Senhor O traz de volta E diz Homem de pouca fé Porque sob Pedro Existia uma responsabilidade De fundamentar A igreja de Cristo Então Pedro Não poderia Em momento algum Titubiar Em dois pensamentos Ou ter qualquer tipo De pensamento Contrário Em relação A palavra Que foi liberada Da boca de Cristo É incrível Que nós entendemos aqui Que Pedro Ele não andou Sobre o mar Ele andou Sobre a palavra De Deus E Pedro Não afundou No mar Ele afundou Na sua Na sua presunção No seu orgulho E na sua capacidade De valorizar Aquilo que ele tinha Ele achou Que ele poderia Estar no mesmo lugar Que Jesus estava Sendo que a igreja Sendo que a igreja Não havia ainda Sido estabelecida Sob ele Como responsabilidade Quantos estão comigo? Então esses demônios Eles foram Confinados Num lugar abissal Confinados Num abismo profundo Como nos ensina A cultura judaica E esse lugar Era um lugar No profundo do mar E ali Quando é aberto O mar vermelho E o povo passa Moisés então Ele declara Que isso acontece Os inimigos de Deus Eles foram subjugados E ele não está falando Somente do povo Do Egito Dos egípcios De faraó De todos os seus príncipes Quando ele se refere A príncipes Ele está falando Literalmente De principados Que governavam Aquela nação Que era a maior nação Do velho mundo Depois ele nos fala Que o louvor de Deus Ele opera maravilhas Porque em todo momento De perseguição De luta De perseguição No sentido de humilhações De escravidão Onde eles eram humilhados Em todo esse processo O povo nunca abandonou Os louvores a Deus Eles restauraram A adoração Antes de serem Expulsos Do Egito Ou arrancados Do Egito Pelas mãos Do próprio Senhor Então No meio desses louvores Deus operou Um grande milagre Uma grande maravilha Que foi A abertura do mar vermelho E fazer com que o povo Ele pudesse ser livre Totalmente Das garras De faraó E do espírito do mundo Do espírito Do sistema mundano E depois ele diz Que esses louvores Eles habitam Um lugar onde o Senhor Reinará Eternamente Ou perpetuamente O nosso louvor O nosso cântico Ele dura Algumas horas Ele dura Alguns dias Algumas comunidades Que tem o ofício De casa de oração Como o IHOP O International Home Prayer Eles estão há 13 anos Em adoração Eles estão há 13 anos Em intercessão Estão há 13 anos Em proclamação Da palavra Mas eles entenderam Que essa adoração Relativa à tenda de Davi É ininterrúpida Entretanto, queridos Nós não podemos pensar Somente no método Como uma cópia Como um modelo Mas nós precisamos Trazer a essência Disso para as nossas vidas Porque o louvor E a adoração Não está relativo Aos 30 ou 40 minutos Que você está Com o microfone Ou seu instrumento Na mão Adorando ao Senhor No altar Mas você está ali Liberando um ofício Que começou na sua vida Que começou na sua casa Que começou no interior Do seu coração E naquele momento Ele é expresso No altar do Senhor Quantos estão comigo? Porque os louvores no céu Eles não cessam E jamais cessarão A adoração no céu Ela não cessa E jamais cessará E é esse nível de adoração Que nós precisamos Entrar Que nós precisamos conhecer Que nós precisamos Entender Do ponto de vista Da revelação Da palavra de Deus A palavra Ela acessa A divisão A divisão Da alma E do espírito Repita comigo A palavra Acessa A divisão Da alma E do espírito Então ela faz A distinção Entre juntas E medulas E ela faz A distinção Daquilo que é Almático E daquilo que é Espiritual É uma espada Que tem dois cortes Que ao penetrar O coração do homem Consegue atingir lugares Que a nossa mão Não alcança Mas eu não falo De qualquer palavra Eu falo De Jesus Cristo Eu falo Do verbo E movimento Do verbo Que se fez carne E habitou entre nós Quando nós ministramos Conforme a nossa palavra Segundo a nossa inspiração Com as nossas manipulações Sob o nosso dom Sob o nosso talento Estruturando o nosso louvor E a nossa adoração Sob aspectos pessoais Nós não estamos Nos movimentando Conforme a palavra Nós só nos movimentamos Conforme a palavra Do ponto de vista De ser um ministro De adoração Quando nós estamos Tendo como fundamento As nossas vidas Yeshua A pedra fundamental Que em Efésios diz Que tanto os cinco ministérios Quanto todos os santos Estão o que? Estruturados Embasados Sob ele Jesus Cristo O Senhor Quantos me acompanham nisso? Então quando você libera A palavra Debaixo de uma revelação Isso pode adentrar A divisão da alma e do espírito Juntas e medulas Onde a psicologia A sociologia A filosofia Nunca conseguiram alcançar Mas onde somente O Espírito Santo Que conhece A constituição Do nosso ser A construção Das nossas emoções Vontades Volição Nosso pensamento Consegue adentrar E consegue tocar Amém? Todos me acompanham nisso? Entretanto a música Ela é capaz De estimular Os sentidos Da alma Ela abre Todos os sentidos Da alma E ela alcança O coração Não é Nenhum tipo De novidade Que algumas terapias Musicais Estão sendo aplicadas Por exemplo Em UTIs Pessoas que estavam Desacordadas Por vários problemas De ordem Neurológica Cerebral Elas acordam A partir de Música A terapia Quantas Das patologias Genéticas E de síndrome São tratadas Com efeito Da música Quantas pessoas Se utilizam Da música No sentido Terapêutico Inclusive Existe Um estudo Que foi desenvolvido Na Europa Que a música Consegue alterar A composição Da água Eles Pegaram Umas caixas De som De uns amplificadores E colocaram Em torno De um lago Que era Extremamente Poluído E eles Fizeram Um teste Com as águas Daquele lugar E viram Que as águas Eram poluídas E eles Submeteram Essas águas Poluídas Simplesmente A músicas Pesadas Em que falavam De satanismo Que falavam De morte Que falavam De desgraças Que falavam De guerras Que eram Palavras De rebeldia Que eram Profissões Ou Pronúncias De declarações De blasfêmia Contra Deus E essas águas Isso você pode procurar Na internet Quando você quiser Essas águas Elas ficaram Ainda mais Poluídas Elas ficaram Ainda mais Sujas Mas quando eles Escolheram Algumas músicas Seletas Que foram Desenvolvidas Num período Da renascença Em que as pessoas Estavam se aproximando Um pouco mais De Deus Durante a reforma Protestante Eram músicas Sacras Que adoravam A Deus E colocaram Nesses amplificadores Eles novamente Fizeram Os testes Nas águas E as águas Estavam Limpas Então imagine Que o som Ele tem o poder De adentrar A alma humana E conseguir Fazer uma limpeza Mental E conseguir Fazer Uma espécie De limpeza Na alma Nas emoções É como se eu Dissesse Que o sangue De Jesus Ele fosse O detergente Que limpasse O pecado Mas a música Funciona Como a esponja Que é passada Por ali E consegue limpar Você está me entendendo? Então quando você junta Música e palavra Quando você junta Som E a movimentação Da palavra Na terra Você constrói Um ambiente De libertação As pessoas São livres De cativeiros Espirituais Elas são libertas De pecados Em que elas Estão envolvidas Elas são livres De correntes Que estão As amordaçando No inferno Só que isso Vai partir muito Da posição Que o adorador Ele tem como sacerdote Porque se Assim como é O sacerdote Assim é o Povo Assim como é o povo Assim é O sacerdote Todo povo Tem o líder Que merece E todo líder Tem o povo Que precisa Naquele momento Que você está Com o microfone Na mão Ou com o seu instrumento Você se torna Um sacerdote Diante de Deus E você ministra O coração De Deus E você ministra O coração Do povo Você é o link Você é ali O wi-fi Você faz a conexão Entre o coração Do homem Com a palavra E com o som E você faz a conexão Com o coração De Deus E você traz As realidades Do coração De Deus Para o povo Também Você é esse cano De comunicação Entre os céus E a terra Quantos entendem isso? Então Se você estiver Trancafiado Em cativeiros Espirituais Se você estiver Preso com a sua alma Em lugares Tenebrosos Em lugares De possessão Se você tiver Uma vida De prática De pecado É isso que você Vai transferir Para o povo Porque você Não está debaixo Da palavra Você pode ter Uma palavra Mas não é A palavra E você está Debaixo De um som Que está relativo A um dom E um talento E uma técnica Mas você Não entendeu E não ouviu O som Do céu Os seus ouvidos Não foram Treinados Para ouvir O som Que o céu Emite O som Que o céu Quer comunicar Quantos estão Comigo? Então as pessoas Não vão ser livres Não vão ser livres Porque existe ali Um cano obstruído Existe ali Um wi-fi Que não está Pegando rede Ele não é Um roteador Adequado Ele não está Fazendo a ligação Correta A conexão Correta Entre o coração Do homem E o coração De Deus E o coração De Deus E o coração Da igreja Porque o espírito E a noiva Dizem Vem Então nós Precisamos entender Que essas duas Entidades Elas são habilitadas Na terra Para fazer a conexão Entre o céu E a terra Quantos me acompanham Nisso? Então existem Regiões de cativeiros Espirituais Repita comigo Cativeiros espirituais Tanto nós Podemos estar presos Nesses lugares Quanto as pessoas Que nós ministramos Podem estar presas Nesses lugares E Satanás Ele governa O sistema Do mundo Que a Bíblia Chama de cosmos Ele governa Esse lugar aqui Porque quando o homem Ele foi colocado No jardim do Éden Para governar A esperança de Deus É que o relacionamento Fosse tão íntimo com ele Que esse homem Fosse habilitado Para o governo Deus deu ordem Para que ele crescesse Multiplicasse E governasse Sobre todas as coisas Enchesse a terra Que ele pudesse Governar sobre toda a criação Entretanto Quando ele cai Conforme a sua queda Ele entrega A legalidade Ou ele entrega A potencialidade De governo Nas mãos de Satanás E Satanás Passa então A governar O mundo Através Da entrega Do homem Então nós Precisamos Através de Jesus Conforme Efésios Fazer com que Em Jesus Tanto as coisas Do céu Quanto as coisas Da terra Sejam novamente Restituídas E restauradas Nele Amém Então nós somos Esses agentes De transformação Através da nossa vida Dos nossos dons Dos nossos talentos Daquilo que o Senhor Implantou dentro Do nosso coração Nós vamos usar isso Como ferramentas Mas sempre sendo Articulados E monitorados Pelo céu Para que haja Uma transformação Num ambiente Em que nós Estamos ministrando Porque o mundo Jaz do maligno Mas eu não posso Ficar de braços cruzados E achar que o mundo É dele E eu não posso Fazer nada Para mudar Essa realidade Não Está sob a minha vida A responsabilidade Como sacerdote De fazer alguma coisa Que mude A constituição Disso E muitas pessoas Estão presas No Egito Que é Na verdade A nação Que representa O cativeiro espiritual E faraó Representando A figura De Satanás E nós Temos Muitas pessoas Ainda presas Na Babilônia Que é o espírito De idolatria O espírito De religiosidade Que é um sistema Uma estrutura Religiosa Que prende as pessoas Num evangelho Extremamente Humanista E nós temos Sodoma e Gomorra Que são lugares E habitações De cativeiros Em que as pessoas Estão presas Em cativeiros De imoralidade Em que as pessoas Estão Em fornicação Em defraudação Em relacionamento Que não procede Da parte de Deus Que estão Vivendo uma vida Pecaminosa Que liberam Demônios Através da adoração Porque são pessoas Que vivem Na pornografia Na masturbação Em problemas Ligados A sua vida E da sua gestão Da sexualidade Porque não conseguem Viver Nesse aspecto Então estão presos Em cativeiros Mas nós vamos pegar Primeiramente Como exemplo A questão A questão de faraó Faraó Ele governa O Egito E a gente vê Que então Ele prende o povo E ele não deixa O povo de Israel Sair Porque ele tem Interesses De que ainda Eles sejam Seus escravos Para que eles Possam crescer E ampliar O seu reino Quando nós olhamos Para a Babilônia Nós vamos ver Que a representação É Nabucodonosor E algumas vezes Na própria palavra Deus ele diz o seguinte Nabucodonosor O meu servo Engraçado que Mesmo sendo desviado Mesmo conhecendo A verdade através Dos profetas Que enfiavam o dedo No rosto dele E diziam que ele Estava errado Ele tinha temor E muitas vezes Ele recuava Mas outras vezes Por um sentido De viver Aprisionado Num sistema Totalmente humanista Construído Ele acaba Optando Por desonrar A Deus E fazer aquilo Que é errado Diante do Senhor Então ele está Ligado a um sistema Religioso Que foi construído E que nós precisamos Também ser Desintoxicados E depois Nós temos Os governos Do mal Que estavam Sob Sodoma e Gomorra E que prendiam As pessoas Nas suas jurisdições E nos seus territórios De imoralidade Prendiam essas pessoas Nesses pecados Né? Nesses relacionamentos De imoralidade Eles estupravam Os viajantes Eles queriam Ter relação Inclusive Com os anjos De Deus Eles estavam Perseguindo As pessoas Que vinham De fora Para ter Relação Com elas Ali começa Todo um processo De sodomia Né? E que na verdade Começa Pelo orgulho Pela Né? Por uma série De outros fatores É Por ter excesso De coisas Eles não tinham Falta de absolutamente Nada Então entra Um espírito De apostasia E eles começam A se desmoralizar E aí então Esses três espíritos Eles governam Sobre essas três áreas E faraó Ele começa a observar Que Deus vai manifestar Toda a sua grandeza Com As pragas Que são lançadas Contra aquela nação Ele começa a ver O grande poder De Deus E diante dessas pragas E dessa demonstração Do poder de Deus Ele não Se entrega Ele não Entrega os pontos Ele faz Com que Realmente As pessoas Fiquem presas A ele E ele não Larga E ele quer Manter Cativos Os homens De governo Daquela Localidade O rei Que antecedeu O rei Da saída Do povo Do Egito Ele libera Uma ordem Para que todos Os homens Sejam mortos Porque O Egito Já conhecia De astronomia De astrologia Química Já tinham Universidades Moisés Ele foi criado Com esses requintes Através de tutores Que o formaram Durante toda uma vida E por isso Que ele precisou Ir para o deserto E ficar Quarenta anos Lá Antes de voltar Para que nesse processo Ele pudesse ser Desintoxicado De todas as informações Distorcidas Que aquele império Que venerava a morte Por causa das pirâmides Dos sarcófagos Tinha incutido No seu pensamento E no seu comportamento Quantos estão comigo? Então nós precisamos Passar por um processo De libertação Para que uma nova consciência Seja liberada Sobre nós E nós possamos Nos transformar Em sacerdotes Libertadores E que nós Possamos usar O nosso ofício Para libertar pessoas Porque durante a adoração E durante o louvor Essas pessoas Elas são arrancadas Nesses lugares E são trazidas Para o reino de Deus Porque nós somos Transportados Do império das trevas Para o reino Do filho Do seu Amor Assim nos diz A palavra de Deus Então Quando nós olhamos Para isso Nós começamos A perceber Que primeiramente Faraó queria Deixar os homens Ali presos Porque ele entendia Que esse sacerdócio Esse governo Era dos homens E aí ele começa A desbancar As famílias Se ele consegue Escravizar Os homens De cada casa Quando Moisés Começa a negociar Com o faraó A primeira coisa Que ele faz Ele libera os homens Mas daí ele segura As mulheres Repita comigo Mulheres Filhos E bens Esse é o espírito Do Egito O espírito De cativeiro Pessoas que estão Presas Então você começa A perceber Que famílias Estão aprisionadas E quando as famílias Estão aprisionadas No coletivo Você vê Um cativeiro Plural As pessoas Estão cativas Em relação A sua linhagem Elas estão Vivendo maldições Hereditárias De acordo Com a iniquidade Geracional Porque o seu DNA Está contaminado Pela prática Do pecado Então toda Sua geração Foi sequestrada Espiritualmente Quantos estão comigo Quando você vê Que as mulheres Ficam aprisionadas Está falando De famílias Quando fala De filhos Está falando Que as gerações São aprisionadas Nós nos declaramos Como os adoradores Dessa nova geração Qual é o efeito De se encontrar Nessa identidade Por que eu sou Um adorador Dessa nova geração Porque eu tenho A responsabilidade De libertar Essa geração Das garras De satanás Eu tenho Que arrancar As pessoas Desses lugares Em que elas Estão Presas Porque se Uma geração Se perde Todas as outras Se desalinham Existe uma Limitação No desenvolvimento Da produção De uma nova Linhagem sacerdotal Deixa eu explicar Uma coisa Para vocês Nós já Tivemos Uma onda Imensa De adoração Sobre o Brasil Com muitos Ícones Ligados A adoração No Brasil Pessoas Que foram Levantadas Com Deus Com Deus Com a palavra E com o som Quantos Entendem Isso Só que Vocês Perceberam Que essa onda Passou Essa onda Passou Porque essas Pessoas Não entenderam O seu Ofício Que era Para libertar Uma geração Elas Elas Entenderam Que o seu Dom Era para Usar Para O entretenimento Que o seu Talento Era para Melhorar As suas Finanças Que a Responsabilidade Que elas Tinham Num corpo Era para Ter contrato Com a Mídia E com o Marketing Para elaborar Uma imagem E elas Acabaram Se transformando Em ícones Idolatrados As pessoas Idolatravam Mais a Adoração E o Adorador Do que O Deus Que havia Chamado Essas Pessoas Para Cumprirem O seu Ofício Quantos Estão Entendendo Nisso Então Você Não pode Entrar Nessa Onda Porque Essa Onda Ela Já Acabou Veio Um juiz De Deus Sobre Isso E Essas Vozes Foram Caladas Caladas A tal Ponto De que Eu não Sei Se você Percebe Isso Eu Quero Falar Isso Com Muito Temor Porque Eu Não Quero Tocar Na Noiva De Cristo Tem Determinadas Pessoas Que Foram Levantadas Com A Palavra E Com O Som Que Eu Não Consigo Mais Ouvir As Vezes Eu Coloco Para Assistir Para Ver Eu Não Consigo Ficar Mais De Cinco Dez Minutos Assistindo Porque Parece Que A Palavra Não Está Mais Com Eles E O Som Não Adentra Mais O Coração Isso É Juiz De Deus Porque Hoje Eles Estão Estruturados No Talento No Dom E Eles Estão Estruturados No Conhecimento Humano E Racional Eles Não Estão Mais Fluindo No Som Que Vem Do Céu E Nem Na Palavra Profética Eles Fugiram Desse Lugar E Eles Não Estão Mais Transformando Uma Geração Não Estão Mais Arrancando Essas Gerações Do Cativeiro Outras Questões São Ligadas A Recursos Muitas Pessoas Têm Problemas Sérios Nas Áreas De Finanças Porque Adoram Mas A sua Vida Financeira Extremamente Bagunçada Não Dizimam Não Ofertam Não Primiciam Estão Adorando No Altar Mas Acham Que Porque Estão Ofertando Seu Dom Seu Talento E Seu Tempo Não Precisam Comprometer Os Seus Recursos Com O Muitas Verbas Com Coisas Que Não Edificavam A Deus E Os Seus Valores Estão Presos Lá No Egito Quantos Ministros De Louvor Usaram Dinheiro Para Abortar Filhos Comprando Remédio Quantos Ministros De Louvor Usaram Seu Dinheiro Para Prostituição Para Pagar Prostitutas Para Terem Relações Sexuais Pagaram Motéis Para Ter Relação Com Suas Namoradas Quantos Pagaram A Madrugada O Seu Dinheiro Está Preso No Egito Seu Dinheiro Está Preso Em Cativeiros Aí Você Reclama Que Você Ganha E Entra Como Sactel Furado Que O Que Você Ganha Não Dá Conta De Sustentar Sua Vida Se Existe Uma Palavra De Deus Que Deus Supriria Todas As Nossas Necessidades Ele Não Tem Um Compromisso Com Nosso Luxo Ele Não Tem Nosso Dinheiro Ainda Está Preso Nos Cativeiros Do Egito Então Queridos Ali Nós Vimos Que Família Geração E Recursos É Tudo Que Um Sacerdote Precisa Para Cumprir O Propósito De Deus Repita Comigo Família Geração E Recursos Então Eu Preciso Cuidar Bem Da Minha Casa Eu Preciso Ter Uma Responsabilidade Com Essa Geração E Preciso Administrar Muito Bem A Minha Vida Financeira Não Adianta Eu Estar Lá No Louvor E Na Adoração Devendo Para Todo Mundo Com Dinheiro Emprestado Na Igreja Tomando Emprestado De Todo Mundo Devendo Para Todo Mundo E Dando Satisfação Para Todo Mundo Dos Dinheiros Que Você Está Devendo Você Está Todo Enrolado Financeiramente E Aí Você Está Preso Nesses Lugares No Egito E Como Você Vai Nós Somos Abençoados Por Deus Com Toda Sorte De Bênçãos Espirituais Fala Comigo Bênçãos Espirituais Não Vem Com a Doutrina Da Prosperidade Para Cima De Mim Dizendo Que É Todas As Bênçãos Que Você Pode Pedir Carro Casa Na Praia Sítio Fazenda Porque Se Essa For A Vontade De Deus Para Sua Vida Vai Vir Com Propósito Mas Você Não Para Vos Dar Vida Vírgula E Vida Com Abundância Ele Não Vem Para Dar Uma Vida No Sentido De Prosperidade Financeira Essa Abundância Que A gente Acha Que É Algo Mais Que É Um Plus Que Deus Nos Dá É Uma Palavra Que Quando Nós Entendemos Na Etimologia Na Origem Dela Ela Quer Dizer Integral E Completa Ou Seja Jesus Está Dizendo Eu Vim Para Vos Dar Vida E Uma Vida Completa O Que É Uma Vida Completa Vai Ter Luto E Vai Ter Nascimento Vai Ter Tristeza Mas Vai Ter Alegria Vai Ter Pranto E Dor Mas Vai Ter Vitória E Seja No Alto Ou No Baixo Que Eu Possa Assim Como Paulo Dizer Que No Pouco E No Muito O Meu coração Permanece No mesmo Lugar Então Embora As Coisas Ao Meu Redor Elas Estejam Totalmente Contrárias O Meu Coração Ele Tem Um Foco Adorar O Senhor E Entrar No Céu Amém Voltou Aqui Comigo Então Eu Preciso Entender Que Essa Vida Prometida De Prosperidade Essa Prosperidade Que Eu Entendo Que A Minha Casa Minha Família Ela Está Bem Edificada Como Está O Meu Casamento Como Está Minha Será Que Eu Tenho Pecados Ocultos A Serem Confessados Será Que Eu Já Passei Minha Vida Limpo A Segunda Coisa A Geração E Aí Eu Não Falo Só A Geração Da Igreja Porque Muitos Dos Ministros De Louvores E Algumas Igrejas Dividem Seu Tempo Sendo Também Líderes De Jovens E Aí Você Acha Que A Sua Responsabilidade É Só Com Aquele Gueto Que Está Ali Nas Quatro Paredes Do Templo Não Se Você Casado E Tem Filhos Tem Muita Gente Que Se Casa Com A Igreja Adultera Com Ela Porque Ela Já Tem Marido E Abandona Seus Filhos Em Casa A Bastardia E Aí Seus Filhos Ficam Como Se Fossem Órfãos De Pais Vivos E As Suas Esposas Ficam Como Estão Sem Instrução Estão Sem Direcionamento Quantos Hoje Dos Ministros De Louvor Que Nós Olhamos Para A Vida Dos Seus Filhos Estão Nas Drogas Estão Presos Estão Na Homossexualidade Estão Engravidando Fora Do Casamento Estão Vivendo Em Fornicação Estão No Mundo Porque Não Tem Mais Prazer Na Igreja Porque O Pai Trocou A Casa E A Família O Convívio Num Cativeiro Você Está Levando As Outras Pessoas Porque Cada Um Reproduz Conforme A Sua Própria Espécie Isso É Uma Sentença Do Reino As Pessoas Que Estão Olhando Para Você Como Modelo Estão Reproduzindo Repetindo Aquilo Que Você Vive Na Movimento Segundo O Som Que O Céu Ordena Então Todas As Bençãos Celestiais Porque Eu Estou Assentado Com Cristo Em Regiões Celestiais Amém Eu Estou Nesse Lugar Elas Estão Estão Disponíveis Para Mim Sem Que Eu Perceba O Senhor Manda Provisão O Senhor Manda Providência Ele Supre As Necessidades Porque Eu Entrei No Propósito É Doloroso Muito É Uma Renúncia Sacrificial É Complicado Demais Porque Talvez Você Tenha Se Projetado Para Uma Outra Questão Mas Deus Está Te Chamando Para Ser Unicamente Dele E Aí Começa Um Processo De Desconstrução Na Nossa Vida E É Um São Profético Ela Faz Isso Mesmo Jeremias Capítulo 1 Diz Que Ele Veio Para Derrubar Destruir Arruinar Acabar Com Tudo Para Depois Edificar E Plantar Existem Quatro Processos De Destruição E Só Dois De Edificação E Que Vem Depois De Destruir Fundamentos Errados Eu Preciso Me Desintoxicar De Todas As Influências Que Foram Enxertadas Na Minha Identidade E Começar A Buscar Identidade De Deus E Assim Querido Como Eu Posso Estar Assentado Em Regiões Celestiais Com Cristo Eu Posso Estar Assentado Em Regiões Infernais Com Demônios Assim Como Eu Posso Caminhar Em Dimensões No Espírito Eu Posso Estar Preso Em Áreas Da Minha Vida Que Estão Desorganizadas Onde Existe Desordem Onde Existe Bagunça Onde Existe Falta De Senso De Consciência De Infiltrados E Nós Podemos Estar Assentados Sobre Os Planos Satânicos Ao Inves De Nos Movimentarmos Em Plataformas Celestianas Quantos Entendem Isso Quantos Estão Comigo Então É Tão Intenso O Deus Fala Acerca Do Povo Do Egito Que Quando Eles Saíram Do Egito E Vieram Para O Deserto A Palavra Que A Bíblia Usa É Pihahiro Essa Palavra É Usada Para Escravo Mas Como Deus Chama Eles De Escravo Se Eles Já Tinham Passado Mar Vermelho Já Estavam Sob A Liderança De Moisés Já Estavam Recebendo As Instruções Para O Tabernáculo Já Tinham Recebido As Tábuas Da Lei E A Bíblia Constrói A Identidade Dele Chamando Eles De Pirahiro A Palavra Pirahiro Quer dizer Escravo Deus Estava Dizendo Assim Moisés Esse Povo Ele Saiu Do Egito Mas A Mentalidade Deles Ainda É Uma Mentalidade Escrava Eles Não Dependem De Mim Eles Não Tem Intimidade Comigo Eles Não Tem Relacionamento Íntimo Com Meu Coração Foi O que Aconteceu Aos Pés Do Monte Fala Tu Moisés Porque Nós Não Queremos Falar Com Deus Eles Ficaram De Longe Eles Instituíram Alguém Que Fosse A Comunicação Entre Eles E Deus Porque Eles Não Quiseram Ir Até o Senhor E Usufruir Plenamente Daquilo Que Deus Poderia Proporcionar Vocês Estão Entendendo Então Começa Tudo Aqui Será Que Eu Mesmo Estando No Ministério Mesmo Sendo Valorizado Pela Comunidade Em Que Eu Estou Mesmo Fluindo No Dom Mesmo Tendo Um Talento Mesmo Sabendo Que Eu Estou Vivendo Uma Plenitude Um Desejo Do Coração De Deus E Do Meu Coração No Ministério Eu Preciso Fazer Essa Reflexão Eu Preciso Fazer Esse Mergulho Interior E Pensar Será Que Eu Não Penso Como Escravo Ainda Será Que Eu Não Tenho Resquícios Da Velha Vida Ainda No Meu Comportamento Será Que Eu Não Tenho Áreas Da Minha Vida Capítulo 4 Do Versículo 8 A 13 Quando A Gente Eu Vou Dando As Citações Bíblicas Para Vocês E Depois Dessas Citações Bíblicas Eu Não Vou Lendo Todos Os Versículos Porque Senão Não Vai Dar Tempo Eu Quero Explicar Para Vocês E Assim Se Preocupem Fazer As Anotações De Vocês No Papel Como É Que Eu Estou Entendendo Isso Para Minha Vida Porque Depois Essa Administração Vai Ser Enviada Por E-mail Para Vocês Ok Isso Chega Para Vocês Por E-mail Ok Pessoal Da Casa Doleiro Ainda Não Recebeu Casa Doleiro Porque Deu Esse Problema Com O Del Aqui Tive Que Trocar De Computador E Estava Na Área De Trabalho Mas Vai Chegar Lá Tá Bom É Que Faz Duas Semanas Que A A Casa Doleiro E Eles Não Receberam Ainda Mas Para Vocês Vai Chegar Na Casa De Vocês Essa Apresentação Toda Que Eu Caprichei Mas Efésios Capítulo 4 Do Versículo 8 A 13 Dá Para Me aturar Mais Um Pouco Nesse Nesse Capítulo Fala Sobre Os Cinco Ministérios Vocês Lembram Disso Efésios 4 Apóstolo Profeta Mestre Pastor Evangelho Evangelista Lembra E Fala Que Essas Ferramentas Porque Não São Títulos Não São Cargos Não É Para Beijar No Anel Não É Para Bater Cabeça Porque Isso Se Faz Na Macumba Porque O Reino De Deus É Horizontal Ele Não É Piramidal Ok A Forma De Relacionamento Se Chama Honra Se Não Tiver Honra Não Precisa De Mais Nada Nada Porque Não Adianta Nem Obedecer Por Obedecer Se Não Tiver Honrando Sabe Quando A Mãe Manda A Gente Fazer Alguma Coisa A Gente Diz Que Vai Mas O Nosso Coração A Gente Vai Reclamando Não Vou Eu Não Eu Preciso Entender Que Eu Tenho Que Tenho Honra Se Não Fluir Uma Honra Do Coração Não Vai Então Eu Honro Eu Honro Quem Está Em cima Eu Honro Quem Está Embaixo Eu Honro Quem Está Do Lado Eu Honro Todos Os Níveis Honra Quem Tem Honra Então Eu Olho Para Alguém E Essa Pessoa Não Precisa Me Exigir Eu Já Tenho Que Ter Consciência De Que Ela Está Vivendo Um Nível E Uma Esfera Diferente Da Minha E Eu Tenho Que Respeitar Isso Por Uma Consciência Em Deus Amém Não Por Uma Obrigação Por Uma Imposição E Aí Fala Sobre O Cativo Cativeiro Só Que Daí Ali Fala O Seguinte Que Jesus Após A Sua Morte Ele Desce Ao Cativeiro Ou Seja A Um Lugar Que Nós Já Vamos Falar Qual É Um Lugar De Tormento Onde Os Verdugos Estavam Ali Maltratando As Pessoas Que Haviam Morrido Antes Da Sua Vinda E Que Talvez Não Aventuranças E Das Boas Novas Do Evangelho Ele Ministra Esses Cativeiros Esses Cativos E Ele Traz Consigo Cativo Cativeiro Por Que Quando Por Que Ele Traz Cativo Cativeiro Por Que Jesus Cativa Novamente Aquelas Pessoas Que Estão Lá Simples Porque Nós Nos Tornamos Servos Da Orelha Furada Porque Quando Nós Decidimos Voluntariamente Espontaneamente Servir A Jesus Nós Dissemos Embora Eu Tenha Minha Carta De Alforria E Eu Posso Fazer O Que Eu Quiser Da Minha Vida Eu Escolhi Fazer A Vontade Dele E O Servir Na Sua Casa Vocês Estão Entendendo Então Jesus Trouxe Cativo Cativeiro E Nesse Momento Ele Arranca A Chave Da Morte E Do Inferno Das Mãos De Satanás Então Quem É Que Tem A Chave Para Entrar Nesses Lugares De Cativeiro Quem Jesus Yeshua O Leão Da Tribo De Judá Ele É Que Tem A Chave Para Abrir Essas Portas Esses Ferrolhos Que A Bíblia Fala Eu Irei Adiante De Vocês Em Isaías E Quebrarei As Portas De Bronze E Os Ferrolhos De Ferro Ele Parte Esses Lugares Onde Existem Cativeiros Espirituais Então Jesus Ele Desce As Partes Mais Profundas Do Inferno Ele Arranca As Chaves Da Morte Do Inferno Nas Mãos De Satanás E Ele Tem Essas Chaves Então Na Nossa Vida O que Eu Entendo Quando Eu Leio Efésios Do Capítulo 4 Do 8 ao 13 Primeiro Vai Falar Que Jesus Foi Ao Inferno E Trouxe Cativeiro Depois Ele Fala De Cinco Ministérios Por Que Ele Usa Essa Livre Tá Entendendo Antes De Estar No Ministério Eu Preciso Ser Liberto Eu Preciso Passar Por Esse Processo Não Adianta Eu Estar Querendo Liberar Se A Minha Vida Ainda Está Presa Lá Tá Me Entendendo Eu Estou Preso Então Eu Não Vou Fluir Eu Preciso Dessa Chave O Altar Está Contaminado O Altar Está Sujo O Altar Está Profanado Porque Eu Estou Vivendo A Plenitude Dos Cinco Ministérios Em Cima De Um Dom Na Retórica Mas Eu Não Tenho Mais A Unção Gente Isso É Muito Perigoso Para O Ministro Eu Sempre Falo Isso Nas Minhas Ministrações Você Pega Um Bom Advogado Um Cara articulado Em Palavras Você Dá Ou Um Palestrante Motivacional E dá Um Microfone Num Curto De Domingo Para Ele Muitas Pessoas Vão Vir Para Frente E Vão Aceitar Jesus Ali Por Que Porque Tem Três Coisas Ali A Palavra Que Não Volta Vazia A Expectativa De Fé Do Coração Das Pessoas E Onde Tiver Dois Ou Três Reunidos Em Meu Nome Mesmo Que O Altar Esteja É A Receita Que Nos Cobre De Misericórdia Essa É A Misericórdia A Graça Só Que Eu Não Quero Viver Só Da Misericórdia E Da Graça Eu Quero Viver Da A A A Amém Eu Quero Ser Um Obreiro Aprovado Eu Não Quero Viver Só Nesse Aspecto Eu Posso Viver Uma Plenitude Maior De Vida Não Posso Me Contentar Com Os Pecados Que Me Rodeiam Que Me Algemam Eu Tenho Que Olhar Para Essas Áreas Da Minha Vida E Mudar E Transformar Vocês estão Me Entendendo Então Primeiro Tenho Que Lidar Com Os Meus Cativeiros Espirituais Para Depois Estar Habilitado Para O Ofício Porque O Ofício É Para Libertar Pessoas De Cativeiro Jesus Veio Para Isso Essa É Unção Messianica Então Os Ministros Que Fluem Nos Dons Sempre Vão Usufruir Plenamente De Tudo Aquilo Que Deus Pode Proporcionar Só Que A Queda Vai Ser Eminente Porque Eles Têm Cativeiros Presos Em Algumas Áreas Da Sua Vida Então Uma Hora Outra A Bomba Explode Uma Hora Outra O Escândalo Acontece Uma Hora Outra O Pecado É Proclamado Sobre Os telhados Não Tem Jeito Gente Não Dá E Aí Você Vai Achar Que É O Diabo Que Está Fazendo Tudo E Acabando Com Sua Vida Não É Deus Pondo A Sua Vida Em Ordem Porque Ele Te Ama E Ele Te Quer Alinhado Com Ele Vocês Estão Me Entendendo Me Acompanhando É Amor Puro Isso É Expressão De Amor Então Hebreus 2 De 14 A 15 Fala Que Nós Fomos Libertos Do Império Da Morte Império Já Fala Que É Uma Coisa De Imposição Então Quando Nós Vivíamos Presos Nesse Lugar Egípcio Faraônico Com Espírito Secular Com Espírito Do Mundo Nós Estávamos Vinculados A Essas Entidades E Essas Entidades Impunham Sobre As Nossas Vidas Eles Eram Ditadores Das Nossas Vidas E Eles Nos Escravizavam Se Existe Alguma Área De Escravidão Na Minha Vida Eu Preciso Avaliar Porque A Ideia De Hebreus É Transportar As Pessoas Nesse Lugar Espiritual Em Que Existe Morte Essa Pobreza Inexplicável E Eu Não Estou Levando Para o Lado Da Doutrina Da Prosperidade Eu Estou Levando Pelo Fato Que Talvez Você Pelo Talento Que Você Tem Pela Competência Que Você Tem Pelo Lugar Onde Você Chegou Você Era Para Viver De Uma Forma Muito Mais Tranquila Mas Parece Que Todas As Portas Estão Fechadas Escassez Parece Que Falta O Espírito Santo Existe Sempre Um Vácuo E Um Vazio As Vezes Profeticamente E Também Até Enfermidades Que Os Médicos Procuram Em Você Todas As Respostas E Fazem Exame De Cabeça A Planta Dos Pés Para Saber De Onde É Que Vem As Causas E Não Acham Você Ainda Está Sob A Escravidão Desses Demônios E A Igreja Está Sob Escravidão Desses Demônios Essas Pessoas Chegam Na Igreja E Muitas Vezes Nós Como Profetas Como Sacerdotes Nós Temos Identificação Existe Uma Coisa Chamada Identificação Não São Proféticas Deus Ele Sempre Vai Fazer Com Que A Gente Sinta Alguma Coisa Ou Perceba Alguma Coisa Para Aguçar O Nosso Discernimento E Os Nossos Sentidos Espirituais Para A Gente Perceber O Que A Igreja Está Vivendo Naquele Dia E Através Desse Discernimento A Gente Poder Liberar Sobre A Noiva Sobre Igreja Parece Que Está Tudo Bem Na Sua Senhor Com Uma Coisa Tão Sabe Um Desânimo Uma Apatia Aí O que Você Faz Você Liga Para Um Outro Ministro De Louvor E Diz Hoje Você Me Cobre Porque Eu Não Estou Bem Eu Levantei Desanimado Prostrado E Eu Não Sei O que Está Acontecendo Mas Estou Indisposto Eu Não Consigo Ir A Outra Pessoa Vai No Seu Lugar Errado Naquele Dia Você Deveria Ir Assumir O Altar E Entender Que Talvez Pessoas Na Igreja Estão Sentindo Isso E Você Como Profeta Como Sacerdote Deus Te Escolheu Para Se Identificar Com A Dor Do Povo Você Vai Pegar O Microfone Vai Dizer Espírito De Desânimo De Apatia De Depressão De Opressão Você Vai Começar A Lidar E Lutar Contra Essas Entidades Você Está Entendendo Então Às Vezes Deus Deixa Você Se Identificar Com Seus Sentidos Proféticos Com Algumas Dores Da Igreja Para Que Você Ministre Ao Povo E Tire As Pessoas Desse Lugar Porque Não Tem Razão De Você Ter Acordado Daquele jeito Você Está Me Entendendo De Uma hora Para Outra Eu Fico Doente Tá Bom Nós estamos Num Corpo Físico Mas Como diz Pastor Luiz Hermínio Ele Fala Uma Coisa Muito Interessante Ele Diz O Espiritual Discerne As Coisas Espiritualmente O Carnal Vai Discerne As Coisas Carnalmente Então Nós Que Somos Espirituais Temos Que Entender Pô Ontem Fui Dormir Estava Tudo Bem Hoje Eu Acordei Com Uma dor Dessas Aqui Que Está Me Acabando Com A Vida Eu Começo Entrar No processo De Intercessão Contra Espírito De Enfermidade Porque Eu Sei Que Tem Pessoas Que Vão Ser Curadas Naquela Noite Durante A Adoração Você Vai Levar O Povo Para Um Lugar Em Que Os Anjos Ministradores De Cura Vão Liberar Curas Do Alto Para Essas Pessoas Que Estão Presas Nesses Cativeiros Então A Pergunta Que Eu Faço Para Você Nessa Manhã Avaliando Até Ficou Difícil Eu Vivo Para Adoração Ou A Adoração Foi Criada Com Uma Plataforma Profética Para Mover Do Espírito Na Minha Vida A Segunda Quando Eu Adoro Eu Adoro A Adoração Ou Eu Adoro A Deus Eu Curto A Música Eu Curto A Letra Eu Curto Tocar O Meu Instrumento Ou Eu Curto Entrar Em Deus Terceira Coisa Se A Música Fosse Retirada De Mim Hoje Minha Voz E Meu Instrumento O Que Sobraria Para Adorar Como Eu Me Movimentaria No Reino Você Já Fez Essa Pergunta Para Você Será Que A Música Tem Mais Importância Para Você Do Que A Genuína Adoração Profética Que Faz Você Entrar Em Deus O Que É Mais Importante A Música Ou Deus Será que O louvor Para você Ele é Uma adoração Profética De um ofício Sacerdotal Ou Ou Uma Uma Música Litúrgica Para Completar Um Culto Com Uma Habilidade Puramente Estética Para Mexer Com A Alma Das Pessoas Aí Você Precisa Entender Se A Sua Identidade É Profética Dentro Dos Cinco Ministérios Você Tem Que Entender Se O Seu Louvor É Apostólico É Um Louvor Que Desbrava Novos Territórios Que Conquista Novos Lugares E Finca Novas Estacas Se O Seu Louvor É Profético Você Interpreta Os Oráculos Sagrados Do Coração De Deus E Libera Sobre A Noiva Para Adornar Para Liberar Dom Sobre A Noiva Para Movimentar Os Santos Para Edificar A Igreja Ou Será Que É Pastoral Será Que É Para Curar Será que O Seu Louvor Ele É Curador Ele Faz Com Que As Pessoas Elas Ele Toca O Coração Das Pessoas Será Que Ele Evangelístico Será Que Você Não Se Sente Bem Confortável Dentro Das Quatro Paredes Da Igreja Talvez Você Tenha Uma Profissão Ligada A Música Talvez Você Esteja Num Ambiente Em que Você Tenha A Oportunidade De Com A Sua Música Tocar Outras Vidas Ou Você É O Cara Da Rua É O Cara De Subir Num Palanque Dentro De Uma Praça Pública E Chamar Aquela Comunidade Inteira Para Adorar E Começar A Levantar Um altar De Adoração Será Que Você É Um Mestre Será Que Você Foi Chamado Para Ensinar A Respeito De Como Adorar A Deus Da Maneira Correta E Aí Você Tem Facilidade De Compartilhar Seus Conhecimentos Então Assim Você Precisa Saber Qual Das Cinco Ministérios Você Se Enquadra Porque Está Aí Dentro De Você Porque Você Foi Chamado Para Edificação De Todos Os Santos Você É Um Ministro Sacerdotal Você Está Me Entendendo Você Ministra Sobre Igreja Você Ativa Os Santos A Desenvolverem Seus Ministérios E Se Você Não Sabe A Sua Identidade Do Corpo As Pessoas Também Vão Ficar Confusas Você Precisa Ter Isso Claro Só Que Onde É Que Você Está Estruturando A Sua Base Musical Talvez Na Cultura Das Influências Culturais Que Você Recebeu Das Influências Musicais Que Você Recebeu Talvez Você Tenha Uma Mentalidade Ainda Greco Romana De Que A Música É Puramente Estética Ela Tem A Habilidade Somente De Construir Um Ambiente Terapêutico Para Que A Palavra Possa Entrar No Coração Vamos Cantar O Hino Para Preparar As Pessoas Para A Palavra Talvez O Seu Pensamento Seja Religioso Porque Você Está Cumprindo Uma Liturgia De Um Culto Porque Você Sabe Que São Só Aqueles Três Louvores Aí Você Canta Um Mais Agitado Um Mais Ou Menos E Um Mais Lento Porque Você Sabe Que Começa Com Agitado E O Povo Para Levantar A Moral Do Povo Que Vem Um Povo Um Pouco Cansado Daí Depois Você Canta Uma Mais Ou Menos E Daí No Final Você Canta Uma De Adoração Porque O Povo Já Vai Se Preparando Para Palavra Ou Seja Virou Litúrgica Será Que Entretenimento Da Igreja E Que Seja O Momento Do Ápice Em que As Pessoas Se Soltam Em que As Pessoas Elas Sentem Prazer Porque O Momento Da Palavra Às Vezes É Muito Chato Todo Mundo Levanta Para Ir No Banheiro E Aí Você Fica Com A Melhor Parte Do Culto Será que Ela É Babilônica Será Que O Sistema E A Estrutura Que Você Usa Para O Ministério De Louvor Ele Não É Estruturado Em Babel O Que É Estruturado Em Babel Em Reconhecimento Vamos Fazer Uma Grande Construção Para Que Cheguemos Ao Céu E Tornemos O Nosso Nome Célebre Será Que Você Não Está Construindo Uma Carreira Ao E Até Nem Libera Tudo Aquilo Que Deveria Liberar Porque Você É Tão Preocupado Com A Técnica Que Você Tem Medo De Errar E Aí Você Não Flui No Espírito Não Vai Na Vibe Não Vai Na Onda Porque Você Tem Medo De Soltar Um Louvor A Mais Ou Uma Menos Ou Uma Nota Diferenciada No Meio Da Canção E Entrar Em Lugares Celestiais Por Que Porque Você Precisa Fazer Um Cronograma Acontecer Será Que Ela É Puramente Terapêutica Porque Você Entendeu Que O Momento Do Louvor É Um Momento Em Repita Comigo Restaurar A Cultura Profética Queridos Nós Somos Chamados Pelo Espírito Santo Para O Novo Sacerdócio Repita Comigo Novo Sacerdócio Então A Gente Se Inspira No Sacerdócio Levítico Do Velho Testamento Como Sombra Ou Simbologia Daquilo Que Nós Precisamos Ter E Ser No Sentido De Valores E Princípios Mas Não No Sentido De Rotina Ou De Ritual Ou De Cerimonial Vocês Entendem Isso Porque Pedro Ele Nos Convoca Agora Debaixo Da Unção Do Espírito Santo A Um Novo Sacerdócio Que É O Sacerdócio Ligado Ao Céu Primeiro Pedro 2 9 Esse Sacerdócio Ele Não Tem Mais O Modelo Terreno Ele Não É Mais Levítico Do Ponto De Vista Bíblico Ele Agora É Um Sacerdócio Espiritual Eu Preciso Adentrar Em Lugares Proféticos Para Isso Eu Preciso De Uma Linguagem E Quando Eu Falo Linguagem Eu Falo De Som E Palavra Palavra E Som Quantos Entendem Isso Isso É Linguagem Que Vá Além Daquilo Que É Puramente Humano Racional Terreno Porque Essas Coisas São Más Destrutivas E Diabólicas Eu Preciso De Uma Linguagem Profética Que Acesse Esses Lugares De Cativeiros Espirituais Eu Preciso Entender Uma Linguagem Que Seja Angelical Uma Linguagem Que Seja Divina Conhecer O Que É Ministrado Diante Do Trono De Deus Para Que A gente Possa Magnificar O Senhor Acima Do Nosso Próprio Entendimento Existe Uma Adoração Que Está Acima Da Minha Consciência Uma Adoração Indecifrável E Que Eu Preciso Buscar Esse Lugar Nós Ainda Glorificamos O Senhor Com Padrões Terrenos Com A Nossa Estrutura E Com Nosso Embasamento E Isso Torna O Louvor Impossível De Glorificar O Senhor Como Ele Merece E Como Ele Precisa Ser Adorado Para Que A Obra Dele Seja Realizada Através De Nós Somos Apenas Canais Quando A Gente Se Posiciona Nesse Lugar E A Nossa Visão Muda Nós Saímos Desses Cativeiros Tudo É Transformado A Nossa Volta Então O Louvor Ele Deve Adorar A Deus E Se Posicionar Como Um Ofício Eu Entendo O Louvor Agora Como Um Ofício A Igreja Deixa Eu Explicar Uma Coisa Para Vocês Satanás Caiu Com Ele A Terça Parte Dos Anjos Então Os Demônios Eles Foram Trancafiados Em Lugares Abissais A Gente Já Vai Falar Sobre Isso Eles Só Vão Ser Soltos Já Passam A Ser Soltos A Partir De Cada Palavra Profética Cumprida No Livro Da Revelação Que Apocalipse Então Isso É Extremamente Escatológico É Do Ponto De Vista Escatológico Mas Esses Demônios Que Caíram Eles Eram Responsáveis Pela Adoração No Céu Juntamente Com Lúcifer Eram Os Anjos Que Ele Tinha Mais Relacionamento Por Isso Que A Música Influencia Tanto As Pessoas Por Isso Que A Música Mexe Tanto Com As Pessoas Porque Nós Somos Feitos De Partícula Ele Tem Uma Voz Como Voz De Muitas Águas A Palavra E O Som Então Quando Nós Não Entramos Nesse Lugar De Igreja Nós Não Substituímos O Ministério Que Foi Corrompido No Céu A Igreja Foi Chamada Para Substituir O Ministério Da Adoração Que É Eterno Repita Comigo Eu Como Igreja Fui Chamado Para Substituir O Ministério Eterno Da Adoração No Céu Os Anjos Caíram Com Lúcifer Ficou Uma Falha Lá Jesus Veio Para Resgatar E Vocês Fazem Parte De Um Corpo De Elite Adoradores Fazem Parte De Um Corpo De Elite Porque Vocês Levam A Igreja Adorar Juntamente Com Cristo Hebreus Fala Isso Estou Aqui Eu E Os Filhos Que Meu Pai Me Deu Dando Glória A O Espírito Através Do Espírito Santo E Esse Ambiente Espiritual Ele arranca Pessoas De Cativeiros Então Para Restituir A Unidade Desse Ministério Que Foi Quebrado No Céu Eu Preciso Entender Que Eu Faço Parte Não De Uma Ordem Levítica Mas Eu Faço Parte Da Ordem De Melquisedeque Quantos Me Acompanham Nisso Quando Abraão Teve Encontro Com Melquisedeque Uma Nova Foi Instituída Por Causa Do Pecado E Do Desvio Deus Ele Teve Que Restituir Isso Novamente Como Levítico Através Dos Descendentes Para Que Ele Pudesse Então Ter A Adoração Constituída Na Terra Entretanto Não É A Esse Sacerdócio Terreno Levítico Que Nós Precisamos Voltar Nós Precisamos Voltar A Ordem De Melquisedeque Ao Sacerdócio Real Ao Sacerdócio Santo Entrar Num Lugar Em Deus Em Que Nós Compreendamos O sacerdócio Do ponto De vista Do céu Não Do ponto De vista Da terra E Foi Isso Que Davi Achou Foi Isso Que Davi Encontrou E Romanos 8 26 27 Diz Que Nós Não Sabemos Orar Como Convém E Quando Nós Não Conseguimos Orar Como Convém O Espírito Santo Ora Por Nós Com Gemidos Inexprimíveis Então Existe Uma Adoração Indecifrável Que Quando Eu Não Consigo Liberar Ela O Espírito Santo Vem Sobre Mim E Eu Consigo A Liberar Porque É O Espírito Santo Liberando Através De Mim Estão Entendendo Assim Como A Oração Porque Oração Intercessão E Proclamação Sempre Funcionam Com base Na Palavra Não Em Base Em Mim Então Quando Eu Intercedo E Eu Não Sei Como Interceder Porque As Dores E Súplicas Elas São Inexplicáveis O Espírito Santo Expressa Isso Diante De Deus Quando Eu Adoro Ou Eu Proclamo Com A Palavra E com Som E Que Eu Não Sei Como Fazer Isso De Uma Manera Expressar Pro Céu O Espírito Santo Toma O Governo Da Situação E Ele Faz Do jeito Dele Só Que Nós Queremos Fazer Do Nosso jeito E Não Deixamos O Espírito Santo Agir Nas Nossas Reuniões Porque Nós Somos Formatados E Aí O Céu Não Recebe O Sacrifício De Louvor Que Sobe Como Incenso Suave Diante Do Senhor Porque O Espírito Santo Não Tem Liberdade De Mover Em Nós E De Tirar De Nós A Perfeita Adoração Porque Atos Capítulo 2 Versículo 11 Diz Que Eles Foram Cheios Do Espírito Santo Lembram disso Pentecostes E Falaram Em Novas Línguas E Aí Essas Novas Línguas Que Eles Falavam Existiam Pessoas De Várias localidades Ali Dos Países Circunvizinhos Que Entendiam Na Sua Própria Língua O Que Eu Entendo Em Relação Ao Dom De Línguas Que Foi Liberado Naquele Dia De Que Existe Uma Linguagem Que É a Linguagem Do Céu Palavra E Som Mas Do Céu Não Da Terra Palavra E Som Gerado No Trono De Deus Através Dos Anjos Querubins Serafins Hostes Príncipes Tudo Que Foi Estabelecido Para Venerar E Adorar Ao Senhor Em Espírito Em Verdade E Que Foi Delegado A Nós Como Responsabilidade Está Sob O Ministério Sacerdotal Dos Levitas Porque Isso Que Salmo 149 Diz E Versículo 1 Davi Descobriu Isso E Eu Vou Explicar Por Que Ele Diz assim Senhor Nos Orienta A Cantarmos Um Cântico Novo O Que É Um Cântico Novo Gente É Uma Música Que Ninguém Cantou É Um Som Que Ninguém Tirou É Uma Virada Na Bateria Que Ninguém Fez Mas Os Céus Ensinam A Você A Fazer É Uma Comunhão É Uma Unidade Porque Você Entrou Num Lugar No Espírito Além Da Sua Técnica E Do Seu Conhecimento Você Entrou Num Lugar Em Que Quem Está Ministrando Com Você É O Espírito Santo E Vai Revelar A Maneira Que Os Céus Desejam Ser Adorados São Cânticos Em Uma Nova Língua Não É Apenas Adorar Nos Dons De Línguas Mas Estou Falando De Uma Nova Linguagem Do Céu No Nosso Meio Isso Estabelecer A Cultura Do Reino Na Adoração Existem Três Tempos Repita Comigo Três Tempos Existe O Tempo Cronos Levanta Aqui A Mão É O Tempo Do Relógio Ok Cronológico Calendário Data Dia Mês Ano Minuto Segundo Que a Gente Vive É O Que a Gente Vive Aqui Estamos Numa Escola De Uma Semana Estamos Vivendo Um Cronos Entretanto Quando Nós Entramos Nessa Sala De Aula E Nós Recebemos Palavras Reveladas Que Mudam A Nossa Concepção Mudam A Nossa Mentalidade E Isso Que Eu Gostaria De Dizer Que Nós Precisamos Transformar Nossa Mentalidade Porque Paulo Fala Sobre Mudança De Mente Mas O Que É Mudança De Mente É Só Mudar O Modo De Pensar Não É Substituir O Cérebro Como Eu faço Isso Um Transplante Você Tira O Cérebro E Coloca O Cérebro De Jesus Você Recebe A Mente De Cristo Você Recebe A Mente De Cristo Isso É Mudar De Mente A Mente De Jesus E Aí Nesse Ponto Você Entra Num Tempo Cairós Repita Comigo Cairós Que É Um Tempo Da Visitação Você Obviamente Vai Receber Coisas Nessa Escola Que Vão Mudar Sua Vida São Palavras Que São Chave Para Abrir Portas No Seu Coração E Levar Vocês A Novas Dimensões No Espírito Mas Existe Um Lugar Que Eu Não Posso Entrar Por Você E Nem Você Pode Entrar Por Me Que Se chama O Aion É Eternidade Esse lugar É Eternidade É Onde O Trono De Deus Se Estabelece É Onde Os Segredos De Deus Estão Disponíveis Para Aquele Que Os Teme É Onde Os Intentos Do Coração De Deus São Revelados Para As Pessoas Por Que As Coisas As Vezes Não Dão Certo Eu Bato Numa Porta E Do Com A Cabeça Porque Eu Não Estou Andando Conforme A Orientação Da Eternidade Eu Preciso Sair De Um Louvor Cronos Que Só Tem 40 Minutos No Culto Três Canções Para Adorar Eu Preciso Sair De Um Louvor Cairós Que É Só Aquele Momento Em Que Eu Procuro Uma Palavra Para Ministrar A Igreja Mas Eu Como Sacerdote Preciso Estar Na Eternidade Eu Preciso Entrar No Aion Eu Não Posso Estar Ligado E Conectado Ao Meu Cérebro Humano Porque A Bíblia Diz Para Eu Ter Um Culto E Aí Eu Entro Na Eternidade É O Que Moisés Conseguiu Fazer Em Êxodo No Capítulo 15 No Versículo 18 O Senhor Reinará Eterna E Perpetuamente O Louvor Que Ele Adora É Um Louvor Que Adentra A Eternidade Será Que O Louvor Adentra A Eternidade Eu Busco Esse Louvor Inspira São Lá E Eu Desço Foi O Que Aconteceu Com Abraão Quando Abraão Recebe A Palavra Sobre A Multiplicação Das Areias Do Mar E Das Estrelas Do Céu Teve Uma Palavra Que Foi Traduzida De Forma Errada Do Hebraico Para Português Pela Conversão King James A Palavra Nahumash Que É a Tradução Bíblica Hebraica E Naparashah Que São Aquelas Partes Integrantes Dos Ensinos Rabínicos Você Vai Compreender Que A Palavra Li Não É Vai É Vem Então Quando Deus Fala Com Abraão E Diz Assim Abraão Vem Aqui E Eu Vou Te Mostrar As Estrelas Do Céu E Areia Do Mar Abraão Não Está Vendo De Baixo Para Cima Ele Está Olhando De Cima Para Baixo Vocês Entenderam Onde Ele Entra E Aí Ele Consegue Ver A Descendência Dele Que Seria Tão Numerosa Quanto As Estrelas Do Céu E Areia São Incontáveis É Esse Lugar Que Tem Para Nós Não Dá Para Se Contentar Com Um pouco Tem Mais E Aí Moisés Êxodo 10 Êxodo 10 Você Vai Ler Que Moisés Ele É Ordenado A Ir Ao Faraó Pedir Que O Povo Liberte E O Faraó Eu Endureceria O Coração Do Faraó E Aí Eles Saberão Que Eu Sou Deus Em Resumo Que O Versículo Diz É Isso O Capítulo 10 De Êxodo Concordam Só que A tradução Foi Feita Errada A Tradução É Assim Moisés Vem E Fala Ao Horus Que Eu Darei Ordem Ao Príncipe Para Endurecer O Coração Dele E Não Liberar Ele Do Povo Do Egito Não Liberar O Meu Povo Do Egito E Eles Saberão Que Eu Sou Deus Como É Que É Um Paradoxo Meio Estranho Como É Que Ele Ia Vir A Um E Ia Outro Não Dá Muito Para Entender Não Tem Lógica Quando Você Lê Nem No Português E Nem Na Tradução Porque O Que Nós Aprendemos É Moisés Vem A Mim E Eu Darei Ordem A Horus Que O Príncipe Que Governa O Egito O Príncipe Imprincipado Que Está Sobre Essa Nação E Ele Vai Endurecer O Coração Do Faraó Do Para Vocês Irem E Aí Eu Vou Mostrar Para Eles Em Juízo O Quanto Eu Sou Quem Eu Sou Vocês Estão Me Entendendo Moisés Foi Aonde Gente Na Eter Nidade Falar Com Quem Cara A Cara Com Capeta Que Governava Aquele Território É Isso Que Deus Tem Para Você Colisões Proféticas Paulo Foi Aonde Ao Terceiro Ele Disse Conheço Um Homem Ele Não Quis Se Achar Né Conheço Um Homem Mas Estava Falando Dele Que Viu Coisas Insondáveis Que Eu Não Consigo Expressar Com Palavras Né E Ele Foi Ao Terceiro Céu E Existem Três Níveis De Emanação Divina Repita Comigo Três Níveis Na verdade Existe O Aurânio Que É O Primeiro Céu Dos Homens E Aí Se Você Não Governa O Primeiro Céu Não Adianta Você Entrar Com Colisão Com Principado Potestade Da Ordem A Espírito Territorial Que Não Vão Cair Se Se Seu Casamento Está Bagunçado Se Você Tem Pecado Oculto Tem Área Se Liberta Na Sua Vida Se Você Vive Escravo Você Só Vai Apanhar De Demônio Só Vai Apanhar De Capeta Lembra Daquela Questão Lá Que Os Camaradas Os Camaradas Foram Expulsar O Demônio Diz assim Olha eu conheço Né Paulo Né Mas vocês Eu não sei quem vocês São Vocês Em nome de quem Né Por quê Porque existe Uma preparação Para entrar Nesse lugar Então se O meu Primeiro Céu Ele não está Organizado Se a minha Vida está Totalmente Desorganizada Eu não tenho Autoridade Para entrar No Mesurânio Que é Segundo Céu Mesurânio É o lugar Onde os Anjos E os Demônios Estão É o lugar Onde eles Governam Segundo Céu Mesurânio Eles É onde eles Governam Onde eles Estão Príncipes Principados E potestades E hostes Da maldade Que governam Esse mundo Tenebroso E os Anjos Que estão À nossa Disposição E ao nosso Serviço Ser exalados Nós falamos De arcanjo Falamos De querubins Serafins Lugares Em que eles Também se Movimentam Há outros Anjos De outras Espécies Que estão Somente Diante Do trono De Deus Como o caso Dos querubins E serafins Que o tempo Inteiro 24 horas Por dia Dentro do nosso Cronos Obviamente Mas na eternidade Clamam Santo 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 Ininterruptamente Diante Do Senhor E aí tem o terceiro céu Que foi onde Paulo foi visitar E que ele foi Arrebatado E foi levado A esse lugar Que é o Epurânio É o terceiro céu Que é o céu Do Senhor Que é o lugar Da eternidade O lugar onde Todo ministro De adoração Precisa entrar Profeticamente Para entender O que a eternidade Está dizendo Jesus dizia Eu faço o que Vejo meu pai Fazer Jesus vivia em Conexão direta Com esse lugar Efésios capítulo 1 Diz E ele Constituiu nele Reservou nele Conciliando todas as coisas Que estão no céu E as que estão Na terra Então ele viveu isso Ele conseguia ministrar Os homens Com cura Com maravilhas Com milagres Expulsando demônios Ele vivia essa dimensão De espiritualidade Vivia os cinco ministérios Na plenitude Não é porque ele era só Deus Porque ele também era homem Então na semente da mulher Nasceria um que pisaria A cabeça da serpente Jesus era 100% homem E 100% Deus É uma química perfeita De DNA Mas ele não vivia isso Somente porque ele era Deus É porque ele andava com o pai Porque o povo judeu Só conhecia Deus Não conhecia o pai Jesus veio para revelar O pai Então os três céus Eles são como andares São como comportas celestes Tanto que a palavra Para o reino dos céus No hebraico Se chama Al-Shamah Que quer dizer O reino das águas É como se nós abríssemos Com portas E com portas E com portas E fôssemos acessando Esse lugar Para deixar isso mais claro Eu trouxe para vocês A menorá Nem pode segurar aqui Para mim Vem cá Kaique Kaique Roque Kaique segura aqui Para mim A menorá Vamos lá Gente Vou tentar não errar Na pronúncia Tá Vilão Arabô Raquia Raquia Cheaquim Zebu Maon E aqui É Deus O eu sou O Elohim O Deus trino Então O primeiro céu É esse arco aqui Que é o nosso Onde nós precisamos Reorganizar a nossa vida O segundo céu Esse aqui é o azurânio Esse aqui é o mesurânio Deixa eu voltar aqui Esse aqui é o mesurânio É o segundo céu A segunda comporta A terceira comporta É o epurânio Que é o lugar onde Deus está E esse meio aqui gente É o lugar que Davi entrou Abraão entrou E Moisés entrou Que se chama O coração de Deus Por isso que Davi Era chamado Um homem segundo O coração de Deus Porque ele entendeu Coisas da adoração Que somente o coração De Deus podia trazer E Deus está onde aqui gente Deus é maior que tudo isso Ele fez o reino Do espírito Chamado céu E dimensões Que são emanações Das referentes E habitou dentro delas Para poder falar com o homem E essas três partes De baixo aqui gente Essas três dimensões aqui Que são dez dimensões De Deus Dez emanações São sete as principais Mas é onde está O homem caído É corpo Alma E espírito Quando nós somos Restituídos Aqui na verdade É uma menorá Cristã messiânica Vocês podem ver O peixinho do cristianismo Aqui E aqui a estrela De Davi colocada Mas a menorá normal Ela não vai ter Esses dois desenhos Ela vai ser uma reta Aqui Ela vai ter Alguns outros símbolos Mas A base é corpo Alma E espírito Que estavam caídos E a partir do momento Em que eu aceito A Jesus Que esse canal De comunicação Ninguém vai ao pai Se não Por mim Jesus é o Cristo Ungido de Deus E ele é Israelita Então eu tenho que Voltar a entender Algumas coisas Na origem Para poder acessar Esse lugar E transformar A minha realidade Para que eu possa Ter legalidade Para enfrentar Demônios Ao lado de anjos Não são messiânica E para que eu possa Adentrar a eternidade E conhecer o céu E ter a revelação Do coração de Deus Quantos me acompanharam nisso? Agora a vida De cabeça para baixo Cativeiros espirituais Muitas pessoas Estão aqui No corpo Na alma E no espírito Aqui fala De boas obras Aqui falam De pessoas Que realmente Estão Transgredindo A lei Pecando Contra o Senhor Esse canal aqui Já vou explicar Para vocês Ele se chama Catótera Ou inferno Esse lado aqui Essas três ramificações Desse lado Se chamam O seio De Abraão Que é o lugar Onde os justos Eles se encontram Repousando No paraíso Aqui Existe um lugar Abissal Que é um abismo Chamado Tártaro Aonde Apolion Que é um príncipe Que é destinado Por Lúcifer A guardar Alguns demônios Por ordem de Deus Até o dia Do juízo Até o dia do juízo Aonde eles vão Ser libertos Eles estão presos Aqui Em cativeiros E aqui Desse lado Está o seol Ou O lugar Aonde nós somos Torturados Pelos verdugos Que é conhecido Também Como Hades Lucas Vai dizer o seguinte Para que vocês Salvem Alguns Mortos Da morte Por que que Lucas Usa essa expressão? Porque você pode Estar vivendo aqui Nesse lugar de morte Sem estar morto Assim como eu posso Viver uma partícula Do reino de Deus Na terra Como no céu Eu posso estar vivendo No reino da morte Com uma partícula Ligada ao Hades Esse lugar aqui É o lugar de tortura Onde a minha alma Pode estar presa Em cativeiros espirituais Quando eu consigo Aceitar a Jesus E transformar a minha vida E ascender para esse lugar Onde eu vivo Uma nova vida Através da graça Da misericórdia de Deus Cumprindo os mandamentos Do Senhor Eu tenho legalidade Para entrar Num lugar de combate Contra anjos Contra anjos Malditos Contra os demônios E derrubar Principados Potestades E hostes Da maldade E aí eu entro Num lugar Que eu conheço O coração de Deus Chamado eternidade E aí então Estou habilitado Para mergulhar Lá no fundo E retirar Pessoas que estão Cativas Nesse lugar aqui Estão me entendendo? Eu passeio aqui Pegou? Pegou? Então é um caminho Que você sobe E desce São metrôs ali dentro Que você se movimenta Espiritualmente falando Pegou? É assim que funciona Então é um lugar Onde as pessoas Estão em tormento Só vou conseguir Entrar lá Porque quem tem a chave? Quem tem a chave? Jesus Eu estou sob a unção De quem? Do Espírito? Santo E eu vou entrar Nesse lugar de cativeiro E eu vou conseguir Arrancar essas pessoas Mas eu preciso Estar com a minha vida Consertada Eu não posso Ter minha vida Em cativeiros Daí o Senhor Vai te levar Para louvores proféticos De alto nível Então entenda Que você vai ser Levado A colidir Com principados Que agem em países Muitas vezes Nós temos guerras Dentro do escritório Do Mevan Porque o escritório Do Mevan É uma plataforma Para as nações Ali a gente atende Europa Estados Unidos Ásia África A gente atende Toda América Latina Nós temos a área De missões Então Às vezes A gente Tem guerras Homéricas Ali dentro do escritório Por conta de que De que nós Não estamos lidando Mais com dominadores Que são sistemas Mundanos Que prendem as pessoas Nós já estamos lidando Com principados É só Peixe grande É Jezabel É Mamon É Baal É a capetada Do Do inferno De alto grau Assim Que vem para Perturbar Nossa vida Então muitas vezes A gente não se dá conta De que a nossa guerra Não é contra pessoas A nossa guerra É contra demônios Principalmente Sua igreja Meu filho Investe em missões Se a sua igreja Está conectada A ação social Na cidade A sua guerra Já não é mais Por uma localidade É por um território Porque daí Você vai colidir Com potestades Eles governam Sobre estados Cidades E províncias Que são príncipes Que estão Comando Comando Dos principados E aí Então Você vai poder Ter legalidade Para durante a ministração Da adoração E do louvor Você entrar Nesses cativeiros espirituais Arrancar essas pessoas Nesses lugares De tormento Por quê? Porque você vai estar Conseguindo Vencer os espíritos Do mundo Que ainda Prendem as pessoas Porque você É um homem livre E você tem acesso Aos lugares celestiais E pode com Jesus E o Espírito Santo Arrancar as chaves Do inferno Quantos estão comigo? Gente Eu quero falar Para vocês Quanto tempo eu tenho ainda? Pastora Não tenho mais tempo? É? Então tá Vamos lá Eu quero falar Para vocês Sobre um exemplo Então eu vou dar Um exemplo bíblico Para não ficar só Na historinha Eu vou dar Um exemplo bíblico Para vocês Espírito de enfermidade A gente vai pegar Só esse exemplo Pode ser muitos espíritos Como eu falei Para você As pessoas podem Estar presas Em Sodoma e Gomorra Na imoralidade Podem estar presas Na Babilônia Em relação ao sistema E estruturas religiosas E pode estar preso Na questão Do espírito mundano Que é o espírito Do sistema do mundo Que é faraó Entendeu? Essas três situações Podem estar presas Em qualquer lugar Mas eu vou pegar aqui Um espírito de enfermidade Para dar exemplo Para vocês De como Jesus funciona Indo resgatar Essas pessoas Desses cativeiros Primeira coisa Que eu preciso entender Quando a Bíblia Quando a Bíblia fala de doença A Bíblia está falando De fator biológico De fator fisiológico São doenças genéticas Não estão conectadas A uma maldição hereditária São pelo sedentarismo A má alimentação Uma situação Que você desenvolveu Que você desenvolveu E aí acabou É claro e preciso Sobre isso Tem problemas As pessoas que são Psicosomáticos Às vezes você faz pacto Dentro do seu banheiro Quando você masturba E você libera O sangue branco Na terra Porque semen é sangue Você está demarcando O território Igual cachorro Fazendo xixi no poste E aqueles demônios Vem vampirizar O esperma Que está ali Aí depois você vai Tocar o seu instrumento Na igreja Aí depois você vai Subir no altar E cantar Então você está Num nível profundo De cativeiro Porque uma hora Eu saio Uma hora eu paro E isso continua Como um looping Na sua vida Um ciclo de reprovação Você vive Caindo no mesmo erro Sempre E existia Uma mulher Que eu quero que vocês Abram comigo Em Lucas Capítulo 13 A gente já vai Encerrando aqui Mas a gente vai Falar como funciona Lucas 13 A partir do Versículo 10 Até o Versículo 17 Essa eu faço Questão de vocês Lerem comigo E ensinava E ensinava no sábado Numa das sinagogas E eis que estava ali Uma mulher Que tinha um espírito De enfermidade Respita Respita comigo Espírito De enfermidade Havia Havia já Dezoito anos E andava Curvada E não podia De modo algum Endireitar-se E vendo a Jesus Chamou a si E disse Mulher Estás livre Da tua Enfermidade E impôs as mãos Sobre ela E logo se endireitou E glorificava a Deus E tomando a palavra O príncipe da sinagoga Indagando porque Jesus Curava no sábado Disse a multidão Seis dias Há em que é Mister trabalhar Nestes dias Pois vinde Para ser descurados E não no dia do sábado E respondeu-lhe Porém o Senhor E disse Hipócrita No sábado Não dispende Estuda manjedoura Cada um de vós O seu boi O jumento E não leva Para beber água E não convinha Soltar dessa prisão No dia do sábado Essa filha de Abraão No qual há 18 anos Satanás a mantinha presa E dizendo-lhe isso Todos os seus adversários Ficariam envergonhados E todo o povo se alegrava Por todas as coisas gloriosas Que eram feitas por ele Até aqui Primeira coisa que eu tenho que ver Quantos anos essa mulher Estava aprisionada? 18 Eu tenho a junção De dois números A gente trabalha Com numerologia Judaica E a gente sempre soma Essa primeira Dezena Com dois números 10 e 8 O número 10 Ele representa A plenitude É a casa profética Ou a casa numérica Daquilo que é integral Daquilo que é completo Daquilo que chegou A um nível maior Do que a perfeição Quantos entendem isso? 10 E eu somo com oito O oito Muitas pessoas Que vivem a nova era Utilizam o oito Deitado Para fazer O símbolo Do infinito Por quê? Porque aquilo é uma letra É uma espécie De um símbolo Que já estava Na cabala Que é a bíblia Mística Do judeu E aí o número oito Ele representa Aquilo que é infinito Aquilo que é gerado Para a eternidade Então o que essa mulher Estava perdendo Há 18 anos? Primeiro Ela não tinha Uma vida plena Uma vida integral Uma vida completa E oito Ela não conseguia Entrar em lugares celestiais Ela não conseguia Cessar a eternidade Ela estava bloqueada De fluir Bloqueada Impedida de viver Acompanharam comigo? O mais esquisito É que ela era Filha de Abraão Ou seja Ela tinha uma linhagem judaica Ela tinha na verdade Uma herança hebreia Ela frequentava A sinagoga Quantos de nós Estamos na igreja E às vezes No ofício do ministério E não conseguimos Viver o número dez Da plenitude E não conseguimos Alcançar o número oito De estabelecer coisas Que fiquem Para a eternidade Porque a nossa vida Ela é só Em torno do nosso umbigo Nós não conseguimos Gerar nada Para Deus E aí Satanás A mantinha presa A Bíblia deixa claro Que foi Jesus O próprio Cristo Que disse Que Satanás Estava aprisionando Aquela mulher Num cativeiro De enfermidade E às vezes Esses cativeiros Eles chegam na igreja Todos os dias E você lida Com essas pessoas presas Presas nas emoções Por causa de muitas questões Mal resolvidas Da sua vida Presas nos traumas Onde Satanás Colocou mordaça Na sua boca Colocou tampões Nos seus ouvidos Onde colocou um guarda Para vigiar as suas almas Pessoas endemoniadas Porque vivem Em ocultismo Vivem no pecado Vivem na prática Do pecado Não foram convertidas ainda Só estão convencidas De que ali é um bom lugar Pessoas que vivem Fortes cativeiros de medo Com dores terríveis Lá do passado Que não foram resolvidas Que vivem com amargura Porque nunca perdoaram E pense que isso É um grave problema Porque a oração sacerdotal De Jesus Diz que Se nós não perdoarmos A quem nos tem ofendido Ele não nos perdoa do céu Então todas essas pessoas Vêm para a igreja ministrar E aí você Olha e vê assim Meu Deus O teto não rompe O céu está de bronze A coisa não vai É porque está faltando Discernimento no espírito Para saber onde estão as cadeias Então o sacerdote Sob a ordem de Melquisedeque Que ele entende o seu ofício Na área do louvor Com o som e com a palavra Ele precisa ser profeta Ele precisa ter discernimento No espírito E aguçamento Dos sentidos espirituais Para saber Que tipo de espírito Está agindo Naquela noite Ou naquela tarde Durante aquele culto Em que ela está ministrando Porque Satanás Estava mantendo as pessoas Presas E aí muitas vezes Essas pessoas Estão encurvadas Diante da vida Quando eu falo das pessoas Eu posso estar falando De mim também Porque talvez Eu esteja preso Em muitas áreas Da minha vida Eu esteja andando Encurvado Prostrado Ao invés de andar Prostrado Diante de Deus Eu estou olhando Para baixo Lembra daqui gente? Para onde é que eu estou olhando? Para a terra E para o inferno Então A minha visão Sobre a vida É negativa Eu não procuro A leveza do ser Eu não consigo viver Uma vida plena Estou preso Estou na prática Do pecado Vivo o engano Vivo uma religião Vivo uma imagem Uma máscara Uma aparência Essa mulher Andava encurvada Prostrada Com um peso Que não era Dela E ela só Enxergava O chão Só enxergava A terra Só enxergava O solo E só enxergava Também O seu próprio Umbigo Então muitas vezes Nós estamos buscando Aula de voz Para melhorar Para melhorar E de oração Para ter uma conexão Para ter uma conexão Aqueles carrões Para rachada A gente só sabe Só sabe tocar Ele não falaria Nessa ordem Se a primazia Se a nossa prioridade Se a nossa prioridade Não fosse o espírito Ele fala Espírito, alma e corpo Muitas pessoas ensinam Que nós somos um corpo Temos uma alma Para se comunicar Com a terra E temos um espírito Para se comunicar Com Deus Porque tem uma consciência Uma intuição Não Nós somos primeiramente Um espírito Porque nós somos feitos De uma partícula espiritual De Deus Nós temos o sopro De fôlego de vida Nós temos uma alma Que é uma tecla SAP Para a terra E nós temos um corpo Que é um escafandro É uma roupa de mergulho Onde nós podemos Nos comunicar com a terra E tocar E ter sentidos Quantos estão comigo? É isso que acontece Eu preciso entender Que primeiramente Eu preciso cuidar do espírito Gerenciar essa área Da minha vida Só que eu primeiro Prefiro cuidar das coisas Da terra Para depois cuidar Das coisas do céu Não, minha prioridade Tem que ser o céu Outra coisa Ela não olhava As pessoas nos olhos Pessoas em cativeiros Não se relacionam Pessoas em cativeiros Têm dificuldade De construir pontes E vínculos Pessoas em cativeiros Elas não vão conseguir Liderar o louvor Elas não vão conseguir Nem fazer parte Da equipe Da edoração Porque Elas estão doentes Elas estão adoecidas Elas não conseguem Entrar no céu Nunca Porque elas estão Presas em cativeiros Espirituais E aí Ela não enxergava A vida de frente Ou seja Não tem enfrentamento A pessoa vive medrosa A covardada Porque como ela Era encurvada Ela não enxergava A vida Como a vida Precisa ser enxergada Ela não enfrentava As coisas Como devia ser enfrentada E precisa haver Um enfrentamento Para haver cura Se eu não me posicionar Com responsabilidade Em relação ao gerenciamento Da minha vida Queridos Não tem um avanço E não tem um desenvolvimento No espírito E ela só se movia Dentro do seu próprio Universo humano Por quê? Uma pessoa encurvada Ela só consegue enxergar O universo Está à sua volta Ela não consegue Olhar para cima Davi dizia Eu olho para os montes De onde me vem o socorro O meu socorro Vem do Senhor Nós não conseguimos Olhar para o alto Nem para as pessoas Nem para o próximo E nem para Deus Esse é o tripé do amor Jesus ensinou Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a ti mesmo Olha o tripé do amor Jesus Ele dividiu o amor Em três coisas E esse próximo É o inimigo Esse próximo É o que causa injustiça É o que persegue É o que manipula O que controla O que causa problema Esse próximo Tem que amar a ele Como eu amo a mim E como eu amo a Deus Não adianta eu só fazer Aqui uma adoração Vertical Se no horizontal Eu não me preocupo Com o próximo É muito bom gente Tocar muito bem Arrumado Num culto de domingo A igreja cheia Quando todo louvor Funciona certinho Exatamente Conforme vocês Ensaiaram Mas o que vocês Estão fazendo Para transformar Uma realidade Eu costumo dizer Que nós não estamos Vivendo uma unção profética Nós estamos vivendo Uma unção patética Quantos de nós Estamos olhando Para aquilo que a gente Pode contribuir Para a sociedade Você já pensou Em quantas escolinhas De pré-escolar Precisam de aula de música De graça E você tem tempo sobrando E você podia ir lá Nessa escolinha Oferecer música De graça Você já pensou Quantas ONGs E quantos orfanatos Precisam De alguém que vá lá Para trazer uma palavra E para tocar uma adoração E para falar do amor de Jesus Será que Quando eu olho Para uma favela Isso é ato profético Não é ir lá E fazer uma macumba gospel Ato profético Não é só estender a mão E jogar óleo E entrar com estandarte Com bandeira Essas coisas Elas são A materialização De situações Que foram recebidas Como desenho Como decreto Na eternidade Mas elas não são Definitivas Elas são atos proféticos Partes de atos proféticos Aquilo que é instituído No reino físico E que transforma A partir do reino espiritual Mas quando eu olho Para uma favela E eu vejo crianças carentes Será que eu vou lá E eu transformo Aquela realidade Através dos dons E os talentos Que o Senhor me deu Isso é ato profético É olhar para aquilo Que está caído E dizer Isso tem jeito Com a palavra de Deus Com aquilo que foi estabelecido Sobre a minha vida Como sacerdote Eu posso conectar o céu ali E transformar aquele lugar Então gente É muito bom Fazer conforme Os que estão Nas capas dos CDs Fazem Imitar Eu vejo muita gente Que tem ministério De coxa de retalho Toca igual fulano Canta igual cicrano Né Tem uma parte De cada um Acho que você tem Que ter referência Tem que ter modelo Agora A sua maior referência Seu maior modelo Tem que ser Jesus Porque modelo Vem da palavra molde Formatação E eu tenho que me conformar A imagem de Cristo Eu posso ter inspirações Exemplos E exemplos podem ser Bons ou maus Mas eu tenho que ter Um só modelo Que é Jesus Então ela não enxergava A vida de frente Ela não conseguia olhar Além daquilo ali Então Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Aqui pra gente encerrar A palavra A palavra Ela estava no início De tudo Quando Deus disse Haja E ouve Era Jesus em movimento Depois Jesus encarna E Maria Quando ela recebe O anjo Gabriel E a anunciação Da gravidez O que ela diz Cumpra-se em mim Conforme a tua Palavra Então a palavra Se movimentou Através de Maria E aí Jesus Ele se torna Encarnado O Deus O verbo vivo A palavra Que antes Deus agia E falava Agora a palavra Ela vive E ela fala E Jesus então Começa A movimentar As coisas E aí Jesus Toca naquela Mulher E libera Uma palavra E a palavra Emite Som Ela foi tocada Por Jesus E recebeu Uma ordem Profética De comando Vocês podem olhar Ali e diz assim Mulher Estás livre Da tua Enfermidade Jesus Jesus dá Uma palavra Uma ordem Divina É como Uma ordem Militar Aos demônios Quem está Dentro desse lugar E luta Para libertar O povo De cativeiros Espirituais Ele está Como Uma ordem De milícia Aos demônios Que estão operando Naquele lugar Jesus Ele impartia Um pouco dele Em todas as pessoas Que o tocavam E em todas as pessoas Que ele tocava Lembra da mulher Do fluxo de sangue Alguém me tocou Porque de mim Saiu virtude Havia uma transferência Então quando você Está debaixo da palavra E emite o som do céu Você transfere isso Para as pessoas E aí arranca as pessoas Desses lugares Então esses encontros Com Jesus Eles mudam tudo As pessoas não podem Ir para a igreja Porque o seu louvor É bom As pessoas tem que ir Ao culto Porque o louvor Adora a Deus E elas experimentam Uma experiência Totalmente diferenciada Com a adoração Porque elas conhecem Deus através Da sua música Da sua canção E quando Jesus Nos toca Nós temos a nossa Identidade restaurada Esse é o princípio Da adoração Quando nós adoramos Um ídolo Nós nos tornamos Como ele Salmo 115 E quando nós adoramos A Deus Nós nos tornamos Como ele E é isso que nós Precisamos ensinar A igreja A entrar na eternidade Para que elas se Pareçam com Cristo Para que elas se Pareçam com Jesus E nós não estamos Fazendo isso E quando nós Entendemos a unção Messiânica E aí Jesus toca Nessa mulher E ela é alinhada Repita comigo Alinhamento A visão É restaurada É necessário Um alinhamento Nas nossas vidas Para que a nossa Visão espiritual Seja restaurada E nós possamos Acessar a eternidade E daí Todo mundo Virou Uma alegria Intensa Naquela casa A bíblia diz Que aquela mulher Glorificava a Deus E o príncipe Da sinagoga Que representa A religiosidade Que rouba A identidade Que rouba O privilégio Das pessoas Viverem na eternidade Porque ele vive Numa estrutura E num sistema Totalmente Confinado Ele diz o seguinte Ele priva as pessoas De serem elas mesmas Porque ele diz Se você fez errado Se curou no sábado Não deveria Sempre vai ter alguém Que vai vir tentar De alguma maneira Formatar A adoração verdadeira Isso representa A religiosidade O sistema formatador E as estruturas Rígidas de adoração Mas nós estamos Daí debaixo Dessa unção Que se chama Unção messiânica Repita comigo A unção do Messias Você sabe disso Lucas 4 e 8 4 e 18 Faz menção A Isaías 58 e 6 Que diz que O espírito do Senhor Está sobre mim Jesus diz isso Na sinagoga Porque me ungiu Para evangelizar Os pobres Enviou-me a curar Os quebrantados De coração A pregar liberdade Aos cativos Restauração de vista Aos cegos E pôr em liberdade Os oprimidos E anunciar O ano aceitável Do Senhor Então gente Quando nós ministramos Nesse lugar aqui De conexão Entre o céu E o inferno Quando nós fizemos Essa ponte Quando nós estamos Nesse lugar no meio Aqui Nós conseguimos Tirar as pessoas De cativeiros De miséria De corações Que foram quebrados Pelos traumas E pelas dores emocionais Trazer pessoas Que estão presas Na prática do pecado Restaurar a visão Das pessoas Alinhar as pessoas Que estão cativas E libertar Aqueles que estão Com a alma Totalmente fragmentada Essa é a adoração Que liberta Mas eu preciso Começar por mim Quais são Os meus cativeiros Onde eu estou preso Eu quero que você Nesse momento Feche os seus olhos Curve a sua cabeça E pode ficar tranquilo Que nós vamos fazer Regressão Coisa nenhuma Porque a psicologia E a parapsicologia Manipulam a alma E a mente Mas só o Espírito Santo Da verdade Consegue entrar Nesses lugares Eu também não vou Hipnotizar vocês Porque eu não vou Manipular a mente De vocês Porque A hipnose Ela lança fora O seu livre-arbítrio De enfrentar Porque alguém Entra na sua mente E te sugestiona Te diz o que fazer O Espírito Santo Não Ele te convida A enfrentar E eu gostaria Que o Espírito Santo Nesse momento Te levasse A lugares Em que você Está preso Lugares em que Você está cativo Lugares no Seol Onde os verdugos Torturadores Eles te atormentam Eu não sei Se você ainda Tem uma mentalidade Medíocre Escrava Contaminada Pelo espírito Do mundo Pelo espírito Do Egito Eu não sei Se você Vive em Sodoma E Gomorra E tem a sua vida Totalmente Embaraçada Com a má Administração Da sua sexualidade Vivendo quadros Deploráveis De pornografia De adultério De fornicação De masturbação De quedas Frequentes Nessas áreas Ou talvez Você esteja Num sistema Babel Babilônico Porque você Quer construir Um ministério Seu Que é o seu império Você está construindo Uma torre Para alcançar Um lugar em Deus Porque você quer Se projetar Quer seu nome Nas capas Dos CDs Dos DVDs Das revistas Você busca Aparecer mais Do que Jesus Você está Num sistema Religioso Que foi construído Nessa nação Você está Num sistema E numa estrutura Religiosa Que entende Que entende O louvor Apenas como Uma estética Litúrgica Ritualística Cerimonial Mas não entende O seu papel Na eternidade Talvez você esteja Ainda no campo De um louvor Terreno De um louvor Racional De um louvor Humano Mas você não Compreendeu A realidade O que é o som Do céu E Deus está Te chamando Para como Moisés Cantar Após a passagem Do mar vermelho Vendo todos Os inimigos Da sua alma Sendo mortos E sendo lançados No abismo E você cantando Em liberdade Que você alcançou Um lugar Na eternidade E conversa Com o Senhor Face a face Como fazia Moisés Conversar Com o Senhor Face a face Como fazia Moisés Talvez você Tenha que liberar Perdão Para alguém Alguém que Amargurou Seu coração Profundamente Alguém que Tocou Na sua Inocência E na sua Pureza Indevidamente Roubando A sua Sexualidade Talvez você Tenha que Pedir perdão Para alguém Porque você Foi aquele Que lesou Alguém E desonrou Alguém Com a sua Rebeldia Porque essas Palavras Que são Liberadas Aqui Não são Para que você Volte Para a sua Igreja E bata No seu Pastor E chicoteie A igreja Para entrar No mesmo Lugar Que você Entrou Porque querido Se você Não entrar Primeiro No secreto Isso não Vai ser Gerado No ambiente Não é Com palavras De convencimento Que você Vai fazer Com que Seus Pastores A sua Igreja A sua comunidade Mude De mentalidade De consciência Deus Precisa De uma Pessoa Que se Posicione Se coloque Para que a Visão Seja Restaurada E toda A casa Glorifique Toda A casa Glorifique Talvez As suas Emoções Estejam Machucadas Maltrapilhas Alguém Tenha Te humilhado Te injustiçado Te perseguido E você Ficou preso A essa pessoa E não consegue Soltá-la Talvez Queridos Vocês Foram Trazidos Aqui Porque estão Cativos Ainda estão Presos A sua Alma Está Presa Em regiões Bem Profundas E que você Já tentou Inúmeras Vezes Sair Sozinho E você Não consegue E você Vai de Encontro Pós Encontro E você Vai Sendo Ministrado E orações De grande Renúncia E quando você Vê Você está Praticando As mesmas Coisas De sempre Porque você Não consegue Mudar A sua Realidade Deus Ele está Arrancando Você Desses lugares Espirituais Deus Está Arrancando Você Desses lugares Espirituais Ele está Reposicionando Você Nesta manhã Como um sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque Uma ordem Eterna Um sacerdócio Que não é terreno Um sacerdócio Que não é passado Um sacerdócio Que está sendo Desenhado Pela eternidade Para a sua Vida E a partir De hoje A palavra E o som O som E a palavra Que forem Emitidos Pelo seu coração Estarão Diretamente Conectados Ao reino Do espírito Ao senhor Ao trono Da graça Os seus pés Estão saindo Da terra Estão alçando Voos Incríveis E os príncipes Do inferno Que tentam governar O teto Da sua igreja E que muitas vezes Impedem a adoração De passar Eles vão ter Que sair Porque há um homem E uma mulher Santificados E justificados Pela cruz Livres E libertos De cadeias De mordaças De correntes E ouve-se No inferno Esses grilhões Sendo partidos Essas algemas Sendo partidas E a sua vida Sendo liberada Sua alma Sendo liberada O seu espírito Sendo liberado Para fluir Para romper Numa adoração Que realmente Move o céu Que comunica o céu Numa nova linguagem Num novo cântico Se você ora em línguas Comece a gerar um rio aqui Comece a orar em línguas Um novo cântico 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 Cânticos espirituais Cânticos espirituais Quando a Bíblia fala De cânticos espirituais É disso que ela está falando De você entrar na eternidade Entre no céu Entre no céu Entre no céu Entre no céu O véu foi rasgado Você pode entrar É livre acesso O Senhor te justificou Ele te limpou Ele te lavou Toda culpa Seja removida Toda vergonha Seja removida Toda ira Todo ódio Retido Seja removido E nós te arrancamos Nessa manhã Desses cativeiros De trevas Nós arrancamos você Desses lugares espirituais De trevas Se ponha de pé Nessa manhã Repita assim comigo Eu sou A força aérea Da igreja de Cristo E eu sei Que preciso Me posicionar Em lugares celestiais Com Cristo E eu tomo posse Da autoridade Que a mim foi dada E eu escolho Tomar agora Nas mãos do Espírito Santo Dos anjos ministradores E eles me arrancam Eles me retiram Desses lugares De pecado De vergonha De dor Aonde até hoje Eu estava preso Sob a influência Desses demônios E eu me declaro Livre 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 Para acessar O céu Para adentrar O céu Para me mover Espiritualmente Para viver O sacerdócio Que a mim Foi delegado E você E você vai fazer Uma coisa Agora Como ato Profético Que você está Saindo desse lugar Você vai Agora Empilhar Todas as cadeiras Para os cantos E você vai Começar a caminhar Nesse lugar Orando em línguas E adorando O Senhor Eu quero que você Comece a caminhar Nessa sala Tomando territórios Que são seus Tomando territórios Que são seus Tomando territórios Que são seus Comece a caminhar Deus está te livrando De perseguições Homossexuais De perseguições Bissexuais De pecados De pornografia De imoralidade O Senhor Está te livrando De pecados De ordem financeira Quando você investiu Seus recursos Em pecados Comece a conquistar Esses espaços Declare com a palavra Eu conquisto Isso que o diabo Me roubou Esse território É meu E eu tomo posse É a minha Caraã É a minha Terra prometida É a terra Que mana leite e mel É o lugar Da minha plenitude Eu vou gerar Coisas para a eternidade Declare isso Eu gero para a eternidade 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 Escolha sair da terra Adentre lugares Do espírito Escolha sair da terra Acesse dimensões Celestiais Que nos faz Chore a bagada Ramassô E a lavagada Agai Demônios Atormentadores Demônios Opressores Nós te damos Uma ordem Um comando Nesta manhã Abandonem a mente Dos filhos Da promessa Dos filhos Da redenção Dos filhos De Deus Todo homem e mulher Encurvados Nesta manhã Sejam alinhados Sejam endireitados E que a sua visão espiritual Seja restaurada Que seus olhos espirituais Sejam abertos Que você receba Uma visão de águia Que você enxergue A longo prazo Que você veja De forma promissora Corajosa Com iniciativa Com intrepidez Com coragem Adore com essa canção E declare Eu sou livre Eu sou livre Cubra-nos Senhor Com o teu sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos lava Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue